Eu quero o sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar pelo azul dos céus E quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro de tudo que te repeti Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar Mostre o amor do meu peito E mostra direito o caminho Para ser feliz Eu quero o sol nesse jardim Quero a luz da manhã E a mais perfeita de todas as canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor sem fim Tenho a certeza Que você nasceu pra mim E quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro De tudo que tive e perdi Nem sei porquê Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar E saber perdoar Pois teu amor do meu peito Me mostra direito o caminho Para ser feliz Eu quero o sol nesse jardim Quero a luz da manhã Quero a luz da manhã E a mais perfeita de todas as canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor sem fim Tenho a certeza Que você nasceu Pra mim Pra mim